Antes das sete horas da manhã desta quarta-feira, o corpo da ex-deputada federal e ex-primeira-dama de Goiás e Goiânia, Iris Araújo Rezende Machado, chegou ao passo municipal acompanhado por batedores. As filhas, Ana Paula e Adriana, foram as primeiras da família a chegar no lugar e receber os abraços de parentes, amigos, autoridades e do povo que admirava a dona Iris. Quando as pessoas vêm prestar uma homenagem, vêm nos consolar, isso é muito, muito confortante mesmo. O carinho, sim, e cada um tem uma historinha para contar, uma coisa que ela fez, uma experiência que teve com ela. Isso é muito bom. Fica um vazio muito grande para nós, como família, para o povo desse estado, para essa cidade. Nós perdemos não só uma mãe, a gente perdeu uma figura muito presente, uma mulher que foi guerreira, que foi forte, que ocupou vários espaços, que tinha seu brilho próprio. Emocionada, Irani fala da admiração que tinha por dona Iris e pelo ex-prefeito e ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Foi um casal exemplar e eu espero que seja seguido, esse exemplo, seja seguido por todos esses políticos, por essa geração e que esse legado deles não seja esquecido. Diversas autoridades políticas compareceram ao velório. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, prestou solidariedade à família e falou sobre abrir as portas do Paço para esse momento de despedida. E a primeira dama que foi ficou marcada na cidade de Goiânia, não tenho dúvida. E tenho certeza que será um nome sempre lembrado, aqui no Paço Municipal principalmente, e não teria um lugar melhor para que pudéssemos abrir as portas para ter esse velório, reconhecimento por tudo que ela fez pela nossa cidade de Goiânia. Dezenas de coroas de flores foram enviadas em nome de autoridades, entre elas o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e do governo do estado. Dona Iris foi internada no último domingo no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, para passar por uma cirurgia no intestino. Mas ela teve complicações pulmonares e não resistiu. Ela deixou três filhos e dois netos. Ela teve uma diverticulite, precisou ser operada de urgência, a cirurgia correu super bem, evoluiu bem, porém ela tinha uma doença autoimune, e que reativou depois da cirurgia. Então o pulmão dela inflamou muito subitamente, muito rapidamente, e isso descontrolou, descompensou todo o organismo e ela não resistiu. Dona Iris foi casada por 57 anos com o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. Ele morreu em novembro de 2021. Foi Iris quem apoiou os primeiros passos da mulher na política. Ela foi deputada federal por duas vezes e também exerceu o cargo de senadora. É uma perda para Goiás muito grande. A dona Iris esteve sempre ao lado do ex-governador Iris Rezende e aquela oportunidade fazendo um trabalho magnífico na área social. Eu me recordo que na construção das mil casas em um só dia, feito pelo ex-governador Iris Rezende, ali tinha a participação direta da dona Iris incentivando, participando e mesmo fornecendo naquela época, fornecendo comida para todos os operários que trabalharam ali durante todo o dia, para que no final do dia as mil casas estivessem concluídas. Então era uma grande guerreira. Ela fez muito na parte humana e na parte também política. Enquanto deputada que foi, ela teve uma ação muito forte pelo desenvolvimento junto com, vamos falar com a parceria Iris e Iris, né? São os dois grandes políticos goianos que trouxe muito para Goiás. O cantor goiano Ângelo Máximo, amigo da família, lembrou com saudade um trecho da música que dona Iris gostava de ouvir ao lado do companheiro Iris Rezende. Vem dançar comigo, nossa canção de amor. Vem dançar comigo, vem me abraçar com calor. É muito triste, é muita saudade.